Fecha os olhos por favor, coloca a mão sobre o teu coração Você crê que o Espírito de Deus está neste lugar para operar na sua vida? Diga graças a Deus Pai, nós cremos em Ti, no Teu agir Pai O Teu Espírito se move neste lugar E nós cremos, Senhor Jesus, que o Teu nome Ele vai operar Sinais, milagres e maravilhas neste lugar Ha, 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 meu irmão, abre o teu coração E creia no mover de Deus sobre a Tua vida, sobre a Tua família, em nome de Jesus Oh, entregue-se verdadeiramente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores Ao Deus Todo-Poderoso Daqui a pouco você vai receber uma palavra que vai mudar a Tua vida Creia nisso, de todo o seu coração Deixe o Espírito Santo do Senhor te operar Deixe Ele realizar o teu coração, o que você precisa Abre o coração e cante O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo Sua vida e poder Ministrando Sua graça e amor Os feridos de alma São curados Os cativos e oprimidos Livres são Os enfermos e doentes São sarados Pois o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus está aqui Deixa Ele operando em nossos corações Trazendo Sua vida e poder Ministrando Tua graça e amor O Espírito de Deus está aqui Os feridos de alma São curados Os cativos e oprimidos Os cativos e oprimidos O Espírito de Deus está aqui 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 Pelo sangue Pelo sangue de Jesus Eterno e sumo Sacerdote Leva-me à sala do trono Para Te adorar Para Te adorar Senhor Oh, 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 oh Leva-me à sala do trono Para Te adorar Senhor Oh, nosso Deus Nós chegamos de agora Diante de Ti Queremos entrar no mais íntimo Do Teu altar Da Tua presença E queremos buscar A Tua bênção Para a nossa família Buscar o Teu socorro A Tua ajuda Porque vão ao socorro Dos homens O nosso socorro Ele vem do Senhor Que criou os céus e a terra Meu Deus Desça sobre nós A Tua unção Fortaleça-nos no Senhor E na força do Seu poder Nesta noite Venha renovar Oh, Deus Cada pessoa Que está aqui neste lugar Que está clamando Pelos seus familiares Que está clamando Uma comunhão maior contigo Uma comunhão mais plena Uma comunhão mais firme Uma comunhão mais constante Vem Pai Oh, oh, oh Aqui tem oração De pai e de mãe Tem oração De marido e de esposa Tem oração De filho e de filha Tem oração De genro e de nora De sogro e de sogra Ah, é o clamor Por alguém que está doente Alguém que está no hospital Desenganado pelos médicos Alguém que está Numa UTI Alguém que está No respirador Oh, meu Deus Alguém que está Senhor Simplesmente Numa mesa de cirurgia Nesta hora Alguém que precisa De uma intervenção divina De um milagre do Senhor Venha Pai Oh, alcance O que está na bebida O que está nas drogas Alcance aquele Que está dando trabalho Para a família Aquele que está violento Aquele que está Com estupidez Com grosseria Aquele que a convivência Está insuportável Nós estamos aqui Clamando Por uma mudança Senhor Uma transformação Na vida Daquela pessoa Uma intervenção divina Uma grande manifestação Do teu poder Desça com a tua unção Mostra-te com o teu poder Mostra-te com a tua habilidade Mostra-te com a tua capacidade Eu quero essa pessoa Se levantando Recuperando a autoestima Essa pessoa sendo Fortalecida Nessa noite No Senhor Na força do seu poder Ore Diga para ele Eis-me aqui Senhor Eu vim buscar a tua força Diga para ele Eis-me aqui Senhor Eu vim buscar um renovo Senhor Eu vim clamar a tua bênção Eu vim clamar a tua ajuda Eu vim clamar pelo teu socorro Eu vim clamar pelo teu Espírito Santo Para que ele me ajude na oração Para que ele me fortaleça Nesta noite Para orar de maneira eficiente Pela minha família Venha poder de Deus Mude histórias Mude situações Reverta quadros Faça com que o impossível Se torne possível Porque nós confiamos em ti Porque os nossos olhos Estão postos em ti E nós te louvamos E nós te adoramos Amado Deus Precisamos daquele consolo Precisamos daquele toque Precisamos daquele envolvimento Com teu Espírito Aleluia Oh Alla maturice Ele canta Alla maturice Venha 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 Abraça O teu povo Ajude A tua igreja A orar Ajude A tua igreja A levantar A voz Ajude A tua igreja A perder a timidez Perder o acanhamento Porque onde há O Espírito O Espírito do Senhor E a liberdade Aqui nós temos liberdade Para orar Você tem liberdade Para dizer Eis-me aqui Senhor Estou clamando Pela minha família Você tem liberdade Para dizer Eis-me aqui Senhor Estou clamando Pela tua força Na minha vida Levanta Deus Esta pessoa Anima Este coração Deus Renove As forças Desta pessoa E que todos Saiam daqui Hoje Cantando louvores Aqueles que estão Pela televisão Aqueles que estão Pelo Facebook Pelo Instagram Pelo Youtube Que eles alcancem O que estão pedindo Em o nome De Jesus Amém Glória a Deus Podem sentar Por favor Bem-vindos Podem aplaudir O Senhor Boa noite Para todos Estamos aqui Na nossa sexta reunião Já tivemos grandes reuniões Hoje Com a pandemia Nós mudamos um pouco Nossas reuniões Sempre Amo da noite Ficaram cedo Da manhã E da tarde Das nove E das duas horas Mas o dia todo Teve reunião Teve seis da manhã Seis da manhã Menor Seis da manhã Está muito escuro Ainda e tudo Mas tem um grupinho De valente Que vem aqui Orar seis horas Da manhã Aí teve O cu das nove E depois meio-dia Duas da tarde Cinco da tarde Agora com vocês Sete e meia E vocês vão para casa Eu ainda vou fazer O programa de rádio Ao vivo Dez e meia da noite Para o pessoal de casa Estamos ao vivo Agora na quarta-feira Mas aí passa Outros dias Até na quarta-feira Da madrugada Do dia primeiro Vai passar Testemunhos Estão chegando Isso aqui São novos Toda hora Eu trago testemunho novo A Jane Lima Sete horas O que passou O que passou O último Pelo Instagram Orou em favor De sua família E também por si mesmo Após oração Toda a dor do corpo Desapareceu Porque nessa época Tem que orar por todos O Edna O Edna De barreiras Não sei o que eu pronuncio aqui Tinha uma coceira Que causava muitas feridas No seu corpo Chegava a causar Desespero E ficava aflita E triste com essa situação Acordava nas madrugadas Com as unhas cheias de sangue De tanto coçar Passou Quando o programa Fala Amigo Noturno Que vai começar daqui a pouco Dez e meia da noite Na nossa rádio Com o pastor Jaime Tomava da água consagrada E passava no local Das feridas Ontem Testemunhou sua cura Não tem mais coceira alguma Glória a Deus Daniela Wilker Estava com dores No braço E na mão direita Por causa Que causavam muito incômodo Assistindo ao programa Fala Amigo Noturno Na nossa rádio Começou a orar E a tomar água consagrada Em favor de sua cura Para a glória do Senhor Essa semana Já não tem mais do nenhum Glória a Deus Então você tem que contar O seu também depois Tá bom? Agora vamos para Atos dos Apóstolos Capítulo 3 Estou entrando já No versículo 16 Só no último curto Que eu falei mais Aqui tem muitas revelações Que você vai vibrar Aqui a história de um homem Que ele era coxo Desde o vento da sua mãe De ambos os pés Né? Porque Ele todos os dias Era colocado Quando a Bíblia expunha O homem ali É senão então Que ele não se locomovia Por ele mesmo Então ele pedia esmola Aos que entravam Estava entrando Pedro e João Ele pediu esmola Para os dois O Pedro disse Olha para nós E olhou para eles Esperando receber alguma coisa Pedro disse Eu não tenho prata Nem ouro Mas o que eu tenho Eu te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta-te Ana O Pedro Tomou o homem pela mão Já orei Fica de pé aí O homem ficou de pé Saltou Entrou no templo Cantando Louvando Adorando a Deus O pessoal ficou Pasmado Perplexo Todo mundo orava Para o Pedro e o João O Pedro notando o clima Esse pessoal Que estão olhando para mim Como se pela minha santidade Virtude Nós fizéssemos isso Não, não Jesus a quem vocês crucificaram Jesus que ressuscitou Que Deus o ressuscitou Dentro dos mortos Foi ele Aí ele dá essa explicação Versículo 16 E pela fé no seu nome No nome de Jesus Fez o seu nome Fortalecer a este Que vedes e conheceis Notaram? Quando você tem fé No nome de Jesus O nome de Jesus faz o que? Ele fortalece você A fé no nome de Jesus Faz o nome de Jesus Fortalecer você Talvez você está Com o sistema imunológico fraco A fé no nome de Jesus Faz o nome de Jesus Fortalecer o seu sistema imunológico Pensa numa pessoa Que era Coxa, Deus do vento da mãe Quer dizer As duas pernas Deviam ser dois o que? Já ouviu falar cambito? Eram dois cambitos Mas ficou ali Deus fortaleceu Deus fortalece Entenda a visão Que está ficando fraca Ou fortalece o coração Que talvez está fraco Mas fortalece você moralmente Tem gente Que não tem que ser educada De alguém aqui Está sempre tropeçando Tem sempre uma história Não, não Eu não queria fazer Mas quando eu vi Não, não Deus fortalece você Para ser homem de Deus De verdade Mulher de Deus De verdade Deus fortalece a sua mente Quantas pessoas Têm uma mente Entenda fraca Estão sempre pensando Que vão morrer Que daqui a pouco Vai acontecer uma tragédia Que uma hora dessas Eles perderão o controle da mente Que vão se matar Não é? Deus fortalece Mas para fortalecer Você tem que ter fé No nome de Jesus Como é que eu tenho fé? A fé vem por ouvir E ouvir pela palavra de Deus Então você tem que entender Lá no Apocalipse No capítulo 19 No versículo 13 É o último livro 9 e 13 Vou ler o versículo 11 e 12 Para entendermos bem Capítulo 19 Versículos 11 e 12 e 13 O 11 diz assim E vi o céu aberto E eis um cavalo branco O que estava assentado Sobre ele Chamava-se Fiel e verdadeiro E julga E peleja com justiça E os seus olhos Fieram como chama de fogo E sobre a sua cabeça Havia muitos diademas E tinha um nome escrito Que ninguém sabia Senão ele mesmo E estava vestido De uma veste salpicada De sangue E o nome pelo qual Qual se chama É Palavra de Deus Quem era este cavaleiro Nós conhecemos Quem era Era Jesus Mas ele não estava sendo chamado Jesus Ele estava sendo chamado Palavra de Deus Porque quem frequenta aqui A igreja conhece bem A Bíblia fala João capítulo 1 Versículo 1 João Novo Testamento Tem que estar aqui Para você entender No princípio Era o verbo Palavra viva O verbo estava com Deus O verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus E todas as coisas Foram feitas por ele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Versículo 14 E o verbo se fez Carne E habitou Entre nós E vimos a sua glória Como a glória Do unigênto do Pai Cheio de graça E de verdade Bem, ele teve que ter Um ventre materno De Maria Mas a concepção dele Não foi Entenda bem Como natural De um homem ou mulher Não Ele foi gerado Por obra e graça Do Espírito Santo Por isso que o verbo se fez Quer dizer O verbo não nasceu Já existia Ele já existia Nenhum de nós existia Antes da fecundação A verdade é essa Às vezes o pessoal fala A criança pede Mamãe Como é que eu era antes Você era uma estelinha Que Deus tinha no céu Nessa história Não tem esse negócio Que fala Que era uma estelinha Não Nós passamos a existir Ali Nós não existíamos Existiam no plano Poderiam existir No plano Tá bom De Deus No plano dos pais E tudo Mas a criança Nasce ali Nós nascemos Jesus não Ele se fez carne E habitou entre nós No princípio Era o verbo O verbo estava com Deus O verbo era Deus Aí o verbo se fez carne Pessoa humana E habitou entre nós Então a fé No nome de Jesus É a fé na palavra É você conhecer a palavra E fazer Eles começaram a invocar O nome do Senhor No primeiro livro da Bíblia Gênesis capítulo 4 Gênesis capítulo 4 Aqui é muito importante Versículo 26 É o caso Quando o sete Substituiu O Abel E a sete mesmo Também nasceu um filho E chamou o seu nome Enos Então se começou o que? A invocar O nome Do Senhor Até ali não se invocava Qual se invocava? O nome do Senhor Se invocava O que Deus falava O nome do Senhor No Antigo Testamento Você encontra vários nomes São nomes redentores Por exemplo No capítulo Gênesis Simeão 17 Você encontra El Shaddai Quando ele diz para Abraão Eu sou o Deus Todo-Poderoso Ele está dizendo Eu sou El Shaddai No capítulo 22 Quando o Isaac Pergunta para o seu pai Cadê o cordeiro Do sacrifício E ele diz Deus proverá Que é Jeová Jiré Deus proverá Aí você encontra Por exemplo Êxodo Quando ele faz aliança Com o povo de Israel Ele fala no Êxodo 15 Ele diz Eu sou o Senhor Que de Sara Quer dizer Eu sou o Jeová Rafa Você vai encontrar Vários nomes redentores Do Senhor na Bíblia Agora uma advertência O que? Êxodo capítulo 20 Versículo 7 Todo mundo aqui Conhece esse versículo Então você não sabe Não lembra onde está escrito Mas você conhece O que? Não tomarás O nome do Senhor Teu Deus Como? Em vão Porque o Senhor Não terá por inocente O que tomar o seu nome Em vão A ver tomamos O missionário conta de um homem Que ele pedia sempre Ele trabalhava Acho que não sei se era relógio Uma coisa que ele fazia Ele sempre atrasava Aí quando alguém ia buscar lá Ele era cristão Ele fazia assim Olha eu não deu para entregar Essa semana Mas na próxima Em nome de Jesus Eu vou entregar O Senhor Você vai para ser doido Você está usando Em nome de Jesus Não toma o nome dele em vão É assim Se não não Porque você não vai ficar feio Vai ficar feio Porque você falou em nome dele Então Jesus falhou com você Jesus falhou com o seu cliente Não faça isso Não devemos usar o nome dele em vão Mas também nós Nós cristãos Usamos o nome dele em vão Quando nós oramos E não sustentamos A nossa oração Já que hoje o assunto é família Que é tão fácil de explicar Você tem um filho viciado Nas drogas E você ora Você diz Jesus Eu invoco o teu poder E em teu nome Em teu nome Em teu nome Em teu nome Eu repreendo Em teu nome Eu amaldiçoo esse vício Em nome do Senhor Pronto Mas ele continua Mas ele continua usando drogas Aí você vem O missionário R.R.S. Ares diz O diabo vem Começa a cochichar No seu ouvido Você nem percebe Que é o diabo Como se fosse uma coisa própria Eu acho que eu não orei direito Tenho que orar mais forte Não Não adianta Satanás O seu vício Já está amaldiçoado Em nome de Jesus É o que eu tenho explicado Para vocês A respeito da depressão Do medo Entenda Do pânico Você ora Ou dos pensamentos errados Dos pensamentos malignos Ou pensamentos imorais Até mesmo Pastor Eu oro Eu não quero aquilo Ele amaldiçoa Aquilo volta Porque você aceita Você deveria dizer Você já está amaldiçoado Eu não tomei o nome De Jesus em vão O que você abençoou Você anda por fé Segundo aos corintos 5,7 E não por vista Então você segura a oração Não, eu orei E não vou retroceder É assim que se conhece O nome do Senhor Você não toma O nome do Senhor em vão Você orou Está orado Você determinou Está determinado Você não muda De maneira alguma Você sustém aquela oração A importância Do nome de Jesus Para nós Salmo 102 Salmo 102 Versículo 15 Primeiro Quando você começar A não tomar o nome dele em vão Você vai começar A ser honrado por ele Olha o que vai acontecer Agora vai entrar a família aqui 102 Versículo 15 Então as nações Temerão O que? O nome do Senhor E todos os reis da terra A sua glória Temerão o nome do Senhor Nações Porque está falando de Israel Nação com nação Mas nós podemos pegar Para nós Por analogia Comparação Nossa família Os homens As mulheres As pessoas Temerão Porque quando você fala Em nome de Jesus Você sustenta Aquela oração Você se mantém Naquela oração E Deus te honra Aí as pessoas Temerão O que é temer pessoal? Respeitar Vamos começar a respeitar Não sei Quando ele fala Em nome de Jesus Não gosta nem Quando ele fala Em nome de Jesus Ele não muda De jeito nenhum E Deus honra Nós temos que ser valentes Vamos ter que ser valentes Nós conhecemos o nome dele Aí quando você tem fé Nesse nome Esse nome vai te fortalecer Vai fazer você ser Realmente invencível Você vai ser forte Em sustentar a oração Ainda no Salmo 102 Um pouquinho na frente Agora No versículo Vamos passar Versículo 21 102 ainda Versículo 21 A fim de que seja Anunciado o que? O nome do Senhor Em Sião Em São Paulo Em Fortaleza Em Porto Alegre Qualquer que seja o lugar E o seu louvor Em Jerusalém Então aí Se você começar A ser isso Quer dizer Tiver fé nesse nome A fé É o que pessoal? Uma Certeza A Bíblia diz que O justo viverá da fé Se ele recuar Deus não tem Então a fé Não deixa você recuar Você não recua Se sustenta Aí você vai fazer Exatamente isso As pessoas vão entender Que o nome do Senhor É anunciado em Sião No seu lar Na sua casa Onde for E o seu louvor Em Jerusalém As pessoas vão exaltar Esse nome Então nós temos que segurar Temos que ser firmes Nesse nome Quando orarmos nesse nome Devemos sustentar E não temos que temer Por quê? Na carta aos filipenses Novo testamento Carta de Paulo Ao povo de Filipos São os filipenses Capítulo 2 Versículos 9 10 e 11 Capítulo 2 Versículo 9 Pelo que também Deus o exaltou Soberanamente E lhe deu Um nome Que é sobre todo O nome Foi o nome doado Então Lhe deu O pai deu esse nome Doou esse nome Para ele Que é sobre todo O nome Pastor Jaime Tem um guia Lá no terreiro Que eu frequentava Que ele é forte Nada Diante do nome de Jesus Ele não é nada Você conhece Algum tipo de câncer O carcinoma O linfoma O melanoma A neoplasia Sem qual for o câncer É nada Diante do nome de Jesus Pode ter certeza Quando você amaldiçoar Em nome de Jesus Ele está amaldiçoado Você não muda a oração não O demônio Ou seja Ele é o das sete Sei lá Encruzilhado As sete ruas Dos sete cemitérios O que for O Senhor orou Sustenta Por quê? Para que o nome de Jesus Se dobre todo o joelho Do cristão nos céus Os anjos Quando você ora Em nome de Jesus De acordo com a palavra Eles se dobram Na terra os homens Não tem coração duro E de Badatec São os demônios Então não tem demônio ruim Eu sempre falo Que o missionário Uma vez comentou Que o homem chegou assim E disse É missionário É R.R. Soares Tem umas coisas Na sua igreja Que eu não concordo Uma delas É o negócio de mulher Expulsar demônios Eu sou contra Mas por quê irmão? A Bíblia diz Sinais seguirão Quem? Os homens? Sinais seguirão Os que creem Tem homem que não expulsa demônios Tem mulher que expulsa Não, mas missionário Vamos que entra Um homem muito forte lá E manifesta o demônio nele Como é que uma mulher Vai expulsar pra missionário? E aí o missionário Falei Você acha que eu também Vou segurar um homem forte? Como? Com a minha força? Olha eu aqui A musculatura Mas chega ali Um gigante aí Tendo a manifesta É no nome de Jesus E não tem negócio De corpo não Eu sempre falo pra vocês Daquela menina de pilares Onze aninhos Hoje é uma mulher De quarenta e cinco Quarenta e seis É viva ainda A família dela Era da igreja E essa menina Naquela época Ela manifestava demônio Pessoal Que os obreiros Ela jogava todo mundo Pro alto E a magricelinha Pequenininha Aí eu cheguei Eu disse Tá amarrado em nome de Jesus Põe a mão pra trás Botou Cai de joelhos Caiu Quer dizer Foi a minha força Não, é o nome de Jesus É a fé nesse nome Que me fortalece Que me faz ser forte Entenda A fé nesse nome Que me faz Me fortalece É a fé nesse nome E a pessoa deve entender Não é a nossa Agora quando você Eu tô falando de um demônio Não pode ser o que for Você não deve se encurvar Diante do mal Ele que tem que se encurvar Diante de você Você tem Não é se encurvar Diante do medo Diante da depressão Do pânico Não Você tá mal soado Mas voltou tudo Pastor Já nessa noite Eu cortei Coração acelerado Pânico Não adianta Diabo Seu medo tá mal soado Ele vai fugir de você Porque o nome de Jesus Fortalece você Agora o bonito O onze Diz assim E toda língua Confesse Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Pai Lembra daquela Batalha épica Em que tem Elias e os profetas De Baal Os profetas De Baal Estavam de um lado Porque o Israel Entrou numa idolatria Tremenda Acaba era o rei De Israel Dessa época Junto com a sua esposa Jezabel Eu sempre digo Que era a fome Com a vontade De comer Era a tragédia Com a desgraça Junto Foi uma peste Para Israel Idolatria Tudo quanto é coisa Errada Levaram para dentro De Israel O Elias Era um tisbita Morador de Gileade Chegou lá Diante do rei E disse Olha Não haverá Nem chuva Nem orvalho Se não Segundo a minha palavra O Acabo Deve estar dizendo Um fanático E um doido Tão certo Do Deus Cuja presença Eu amo Passou uma semana Não teve chuva não Um mês É época de seca Aqui mesmo Estava numa seca tremenda Quantos dias Praticamente não chove mesmo Você lembra Nessa pandemia Que tem alguma chuva forte Eu um dia só Não lembro Nesses três meses aí Mas passaram seis meses Um ano Epa Dois anos Não tive chuva Três anos Cadê o Elias Procurava Não encontravam Até que Elias foi E um homem De Madobadias Que era um servo Mas era um homem Temente a Deus Aí ele foi E se apresentou Porque Deus mandou Três anos e meio Olha Quando o Acabo Viu Elias Olha E o perturbador de Israel Eu não Quem está perturbando É você e a sua casa Olha Reúna os profetas de Baal No Carmelo Eu vou estar lá com vocês Vocês reúnam A todo o povo Ao pé do Carmelo Eu vou Eles clamam a Baal Eu vou clamar o Senhor Quem responder Com fogo Esse é o Deus Verdadeiro Nós conhecemos Toda a história Os profetas de Baal Clamaram 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 E não tinha Sabe por quê Porque você acha Que Baal não respondia Não Baal fazia sinais Para enganar Mas quando alguém Quando alguém tem O nome de Jesus Quando alguém tem O Espírito Santo O diabo não tem Poder nenhum Não tem manifestação Aquele dia Que dá as costas Nos outros Lá no terreiro Diante do nome De um homem De uma mulher De uma pessoa Que crê no nome De Jesus A ação dele Fica paralisada Ele não faz nada É como alguém Diz É um cachorro Sem dente Pode ter certeza Não faz nada Não consegue fazer nada Porque você tem O nome de Jesus Mas não faz mesmo E eles não fizeram Você lembra Do Espírito Maligno Que perturbava o Saul Mas quando Davi Tocava a harpa O que que acontecia O Espírito Maligno Ia embora Então somos nós Temos o nome de Jesus Aí quando Elias Clamou Veio o fogo dos céus E quando veio O fogo dos céus Quem lembra O que o povo Começou a cantar Só o Senhor é Deus Tem até um hino bonito Antigo Que dizia assim Canta assim Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Cantemos com muita alegria Dizendo que só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Cantemos com muita alegria Dizendo que só o Senhor é Deus Então entenda esse versículo Que diz E toda língua confessa Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Espera aí Se Jesus Cristo é o Senhor E só o Senhor é Deus Jesus Cristo quem é? É Deus Ele é Deus conosco Ele é Emmanuel É Deus conosco Em João Agora capítulo 14 Isso é bonito Capítulo 17 Desculpa É o último versículo Do capítulo 17 João capítulo 17 É a oração sacerdotal É a oração que Jesus fez Pelo discípulo E por nós também É o último versículo E ele diz assim E eu lhes fiz conhecer o quê? O teu nome É como nós conhecemos hoje Jesus disse para o Filipe Filipe O Filipe disse Senhor Estamos há tempo Tempo conosco Mostra-nos o Pai Filipe Estou há tanto tempo com vocês Filipe Quem vê a mim Vê o Pai Eu não tenho que procurar Entenda Isso Aqui é muito importante Para nós Então eu lhes fiz conhecer O teu nome E lhe o farei conhecer mais Para que o amor Com que me tens amado Esteja neles E eu neles estejo Olha o que é o nome De Jesus É o amor de Deus em nós É o nome por adoção Quando uma pessoa Nasce na família real Na família Na Inglaterra Já vai ter um título já Não é verdade? Tem título Já é um príncipe É um lorde lá Vai ser um duque Sei lá Alguma coisa Irmão Quando nós aceitamos Jesus Nós nascemos na família de Deus A todos quantos O receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Esse nome é nosso Por adoção Tem nome que já tem nome Por direito Por herança Verdade Seu filho Sua filha Quando nasceu Já tinha o seu nome Não é verdade? Geralmente Unem o nome do pai E da mãe A não ser quando Por exemplo Por exemplo O meu filho O nome dele É o nome do pai Então é Jaime de Amorim Campos Júnior O pastor Hilton Tem o filho dele O Hilton é assim Hilton dos Santos Júnior E o filho dele É Hilton dos Santos Neto Todos tem o nome Do pai dele Todos tem Então é o nome Mas geralmente é assim O nome do pai e da mãe É por herança Às vezes é por adoção Você adota uma criança Legalmente E dá um nome Para a criança Não é bonito isso? Você fica até o nome Nós temos tudo isso Nós temos por herança Por adoção Por direito Glória a Deus Recebemos Então foi doado Esse nome para nós Então quando nós usamos Eu costumo dizer Qual é o seu nome? Jaime de Amorim Campos Lá no mundo espiritual Jaime de Amorim Campos De Jesus Porque eu sou dele Você é dele também E nós temos esse direito legal De usar o nome dele Quando usamos o nome dele Não estamos usando por usar É um direito nosso Vamos voltar lá então Atos Aqui do lado 3.16 Ele está dizendo aqui E pela fé no seu nome Olha o que é a fé no nome de Jesus Diz Fez o seu nome Fortalecer a este que vê Diz E conheceis A fé no nome de Jesus Fortalece você Digo fraco Sou forte Por quê? Porque o nome de Jesus Me fortalece Vou ao médico E descubro que alguma parte Do meu corpo está fraca Eu vou e abençoa aquela parte Em nome de Jesus Seja forte Meu fígado Por exemplo Seja forte Meu pulmão Seja forte O meu coração Por quê? Porque eu tenho fé No nome de Jesus O nome de Jesus Fortalece o meu coração Eu posso falar para mim mesmo O nome de Jesus Fortalece a minha mente Sempre com depressão Medo Pânico Não Está mal suado esse medo Esse pânico O nome de Jesus Fortalece a minha mente O nome de Jesus Agora que vai entrar para a família Fortalece a minha família Ah o meu filho é fraco Quando ele vê já está bebendo Ele não quer beber Ele fala que não quer Ele até chora e tudo É fraco Mas o nome de Jesus Vai fortalecer Vai fortalecer a pessoa Para não usar drogas Para não se prostituir Verdade A pessoa é fraca Entenda Mente fraca As pessoas fazem a mente dele Hoje virou Uma doutrina Uma apologia tremenda A prostituição Não A pessoa quer o que é ser Uma criança Entenda bem Se ela quiser O menino Mas se ela usar vestido Pode usar Nada disso Isso até Conta até o costume Que todo mundo está acostumado Desde cedo Não é Mas eles querem vender Essa ideia Que entenda Quer vender Que é satânico Que é diabó Que é destruir Uma estrutura familiar Não existe A Bíblia diz Largará o homem O seu pai E a sua mãe Unir-se a sua mulher E serão os dois Uma só carne Homossexualismo É satânico Mas aí todo mundo É porque vocês são Mofóbicos Mas o adultério Também é satânico Mas ninguém fala Que falamos isso O pessoal quer vender A notícia Do jeito que eles querem Ele vende o peixe Do jeito que eles querem Nós não aceitamos O homossexualismo Não aceitamos também O adultério O pastor Jaime Se você descobrir Que o pastor Está adulterando Ele não vai poder ser pastor Ele pode até Se ele se arrepender Se confessar Porque lá todo mundo Tem direito De se levantar na vida Agora se ele É descoberto E coisa e tal Ele tem que O certo é ser excluído Do ministério Porque ele destrói A família dos outros Ele está ali Para edificar a família Não é para destruir A família de ninguém Ele está ali Para salvar a família Dos outros Então ele tem que ser O homem de Deus Ela tem que ser mulher Você está disposto A entrar no ministério A Bíblia diz Seja santo Porque eu sou santo Mas não é só o pastor Não você também Você tem que ser isso Então tem Mas eu sou fraco Pastor Jaime Eu não quero Eu tenho minha esposa Eu tenho meu marido Mas quando eu vejo uma pessoa Eu já fico engraçando Isso é uma fraqueza Na sua vida Você tem que entrar em oração O demônio da profissão Você está mal suado Na minha vida Não vai mais Eu sou forte Que Jesus me fortalece Moralmente Para não cair mais Mas não sou eu Pastor Meu marido quer ser minha mulher Então fortaleça Olhe por ele Ele vai ser forte Em nome de Jesus É o outro Que vê a pessoa A mente dele é fraca Ele diz É quem sabe Eu nasci no corpo de homem Mas tenho cabeça de mulher Eu nasci no corpo de mulher Tenho cabeça de homem Isso é Parece da mitologia Não Não existe isso Não existe É mente fraca Você tem que orar Orar sério E vai funcionar Mas levando para toda a seriedade Meu irmãozinho Entre hoje Está dizendo aqui Eu peço Você ama você mesmo Medita nesse versículo O que é meditar? Leia mais uma vez Duas, três, dez vezes Quanto for necessário Para você entender o que E pela fé No seu nome Fez o seu nome Fortaleceste Que vê De se conheceste Segunda parte E a fé Que é por ele Deu a este Na presença De todos vós Essa perfeita Essa perfeita santidade também Esse perfeito caráter Aleluia É isso que você quer Para a sua família E você tem o nome de Jesus Para isso Nós vamos orar nesse nome Nesse nome você é forte Para enfrentar o demônio E dizer Não vai dominar o fulano Você está quebrado Do teu poder Aí repreenda Amalçoe o vício Ainda que alguém Não goste de amalçoar Mas amalçoar o vício É abençoar a pessoa Amalçoa o adultério Que foi Vai funcionar Ou repreende Anula Manda embora Já mandei Dali Não recebo de volta Já mandei Ele vai fugir de você Vamos orar Fiquem de pé Mas medite Ame você mesmo E fique com esse versículo Meditando Atos 3,16 É que João 3,16 É muito bonito também Você lembra o que é João 3,16 pessoal? Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna É muito bonito isso Também um estudo Todo dia Que Jesus é o filho Unigênito Que não tem outro Foi ele Mas depois ele se torna Primogênito Como? Porque Jesus teve que Então tomar o nosso lugar Morrer a nossa morte Tomar os nossos pecados Vencer a morte E o inferno Então ele está dizendo assim Tu és meu Hoje eu te gerei E aí ele venceu a morte Ele é o primogênito Dentre os mortos Que venceu Como nós também Que vamos fechar os olhos Um dia Todos nós vamos fechar Mas já vencemos a morte O inferno Jesus já venceu por nós Nem quero saber Como é que é a morte Nem quero saber Como é que é o inferno Se ele é fé de enxofre Se tem fogo Se não tem Só quero saber Quando fechar os olhos Jesus disse Hoje mesmo Estarás comigo Aonde? Ele não falou isso Para aquele homem? Então não tenha medo da morte Mas também não fica pedido não Ninguém tem dito Mas pastor Eu tenho 100 anos de idade Estou cansado Estou pedindo a morte Não pede não Mas pastor Espera aí Eu tenho 100 anos Talvez alguém vai se converter Quando você estiver com 101 Através da sua oração Você é soldado em batalha Ele renova as suas forças Passou os 70 Passou os 80 Está nos pensando Está tranquilo Mas vai cuidando Vai cuidando Zelando Do corpo E tudo isso Aquilo Sem medo de ir para a eternidade O que fica triste É uma pessoa Entenda bem Nova, nova Com medo de ir para a eternidade Para com um negócio desse Você tem ainda muitos dias Para cumprir Entenda? E se tivesse que ir Você está salvo Está com a eternidade É garantida Fecha os olhos agora Oh Jesus Nós estamos aqui No teu nome Seu nome é lindo E maravilhoso Seu nome é digno De toda honra E toda glória Oh meu senhor Tem um nome O seu senhor tem um nome? Então canta assim Meu senhor Tem um nome Ó quanto ele é lindo Seu nome é Jesus Meu salvador tem um nome Meu salvador tem um nome Ó quanto ele é lindo Ó quanto ele é lindo Seu nome é Jesus Eu amo Sim Ó quanto eu adoro Ó quanto eu adoro A ele eu me rendo A ele eu me rendo Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Eu amo Sim Jesus O teu nome é lindo O teu nome é maravilhoso E o teu nome é digno De toda honra E toda glória Ah Jesus Tu és o meu senhor O meu salvador Você já confessou isso? Você crê no coração Que ele morreu Pelos seus pecados? Você crê no coração Que ele ressuscitou Dentre os mortos? Então diga para ele Jesus Seja o meu senhor O meu salvador Para que você tenha O direito legal De usar o nome dele Contra todo o mal Que está na sua vida Pai O nome de Jesus A fé nesse nome Nos fortalece Nós temos fé No nome de Jesus Oh Você tem fé No nome de Jesus Há um corinho Uma canção Que diz Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho fé Em Jesus De Nazaré Eu tenho fé Neste nome E esse nome Me fortalece Você tem fé Nesse nome E esse nome Te fortalece Agora E com essa força Você pode lutar Contra todo o mal Que está na sua casa E fortalecer A sua família Nesse nome Nesse nome A minha família É fortalecida Fale isso Ou eu vou orar Agora pelo casamento Mas antes de orar Pela sua casa Eu oro por você Mas você que está doente Que Deus fortaleça O seu sistema imunológico Agora A fé no nome de Jesus Fortalece os seus pulmões Agora Fortalece o seu coração Que é fraco Fortalece agora O seu fígado Que não está trabalhando direito Fortalece os seus rins Que não estão trabalhando 100% Fortalece os seus ossos Que tem osteoporose Fortalece a sua visão Que está com catarata Com coma Miopia Presumilpia Estrabismo Ou agora O poder de Deus Está sobre você Fortalece a sua flora intestinal Você que constantemente Está com desinteria Ou está Com o intestino preso Ah senhora Fortalece agora As funções Reprodutoras Em nome de Jesus O poder de Deus Está sobre você Agora sobre o seu marido O poder de Deus Vem agora Sobre essa casa Sobre a família Fortaleça a união Deus O amor do marido Com a esposa A santidade do casal O voto matrimonial Seja fortalecido agora E o demônio que entrou Causando incompatibilidade Escórdia Ou amarrando uma parte Ou enfeitiçando uma parte Ele está sendo expulso agora Ele pode ter sido mandado Por um trabalho De macumba De feitiçaria De bruxaria De magia negra Ele pode ter sido pago Num ritual macabro Com sangue Para separar o casal Para matar o marido Deixar a mulher viúva Para matar a mulher Deixar uma viúva Nós estamos desfazendo Esse trabalho agora Eu levanto a minha voz Na autoridade E no poder Que há no nome de Jesus Eu digo Satanás Solte o marido dela Solte a esposa dele O demônio Da frieza Da rejeição Da incompatibilidade Da infidelidade O demônio Você virou a cabeça Daquele homem Virou a cabeça Daquela mulher Você vai sair Porque eu estou mandando Você vai sair Porque eu estou exigindo Você não pode continuar Nesse casamento Você não pode continuar Você é um estranho Aí Vai embora Você como alguma mulher Estranha Um homem estranho Uma terceira pessoa Você causa incompatibilidade A família dele Nunca gostou dela A família dela Nunca gostou dele Foram feitos trabalhos De feitiçaria De bruxaria Eu estou desfazendo Em nome de Jesus Eu estou quebrando O feitiço agora Ainda que exista Um pacto do passado Eu desfaço Esse pacto No poder que há No nome de Jesus Na autoridade Que há no nome de Jesus Eu exijo Eu ordeno Satanás Solte essa família Satanás Solte essa casa Eu exijo Em nome de Jesus Você entrou no filho Na filha Você entrou no gerro Na nora Você entrou no irmão Na irmã No cunhado Na cunhada Você separa casais Você destrói famílias Eu sou contra você Demônio Você vai sair Porque é uma ordem Você vai embora Porque eu estou exigindo Eu estou mandando Em nome de Jesus Todo mal que está Nessa família Saia agora Saia agora Espírito imundo Em nome de Jesus Eu vou contra você Eu vou com toda Sua obra agora Contra você Contra toda Sua obra Que está na casa Dessa pessoa Que está agindo Na família desse homem Na família dessa mulher Eu ordeno Eu digo Sai daí Espírito Que tem jogado Pai contra filho Filho contra pai Tem atrapalhado O relacionamento Desse casal Eu levanto a minha voz Eu digo Sai daí Pode dar o seu grito De derrota Aonde você estiver Escondido Demônio Que tem atrapalhado Esse casal Que talvez até ganhou Um trabalho De bruxaria De feitiçaria De macumbaria Um trabalho Um trabalho Que foi feito Com a peça íntima Dessa mulher Uma peça íntima Desse homem Um trabalho Que foi colocado Debaixo da cama Desse casal Eu lhe dou uma ordem Eu digo Sai daí Sai daí Espírito mundo Espírito que tem causado Brigas dentro de casa Espírito que tem causado De confusão Desavença Dentro de casa Eu digo Sai daí Em nome de Jesus O demônio que pende A pessoa na cachaça A família não aguenta mais O alcoolismo Ele é o bêbado Ele é o drogado Ele é o maconheiro Ele é o cachaceiro Vamos demônio Sai daquele rapaz Sai daquela moça Vamos demônio Que andou Num relacionamento anormal Eu digo Sai agora Toda opressão Marigna Que está nessa família A vida financeira Que está amarrada A vida financeira Que está quebrada Eu digo Demônio da miséria Da falência Da insolvência Sai desta casa Espírito da morte Que acompanha a família Com histórico de infarto Um histórico de derrame Um histórico de separação Ou vai embora agora Vai embora O histórico da família Quebrado agora Demônio Você vai sair Com sintoma do covid Você está na pessoa Que está nos assistindo Da pessoa que está aqui Que está com febre Está com dor de cabeça Essa pessoa está com mal estar Aquele homem Que está com uma desinteria forte Ele está indo Toda hora no banheiro Vai embora Infecção intestinal Vai embora Seja no fígado Seja onde for Eu digo Saia Espírito da morte Que está naquela pessoa Na UTI No respirador Aquela pessoa Que está entubada O demônio da morte Sai agora Toda opressão maligna Toda opressão diabólica Toda opressão satânica Sai 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 Em nome de Jesus Levante suas mãos Declare que a sua família É do seu Jesus Você pode Todas as coisas Naquele que te fortalece O Senhor É a tua força Ele é a tua força Para você declarar isso Sente o nome do seu marido Minha irmã Diga o fulano É do Senhor Jesus Sente o nome da sua esposa Do seu filho Filha Genro, nora Neto, neta Pai, mãe, irmão Irmã Cunhado, cunhada Sobrinho, sobrinha Aleluia Aleluia Eu quero você forte Forte no Espírito Forte na presença de Deus Se move Espírito Santo Neste lugar Se move Espírito Santo Na nossa casa A nossa casa é fortalecida Em nome de Jesus A nossa casa é forte Em nome de Jesus Aleluia É a família sendo abençoada É a família colocada no altar Espírito Santo Visita o teu povo Vem, meu Senhor Vem revelar A esta geração As maravilhas Da tua salvação Olha aí, ó Manifesta a tua graça aqui Dá-nos porção dobrada Se este povo te buscar Com certeza vai te encontrar E alcançar E alcançar a vitória O vento que sopra No jardim de Deus Derrama poder Derrama unção Não há nada Não há nada mais precioso Do que estar na tua santa presença Deus de Deus Deus de amor Deus glorioso Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Deus de Israel Vamos lá, vamos direto Glória, glória Glória, glória Glória a glória ao Deus fiel, olha que bonito, Deus do novo céu, é pra lá que eu vou e a sua família também meu irmão, que você vai. Deus da nova terra, vi nossa cidade, a nossa nova morada, Jerusalém, a minha amada, Jerusalém, digo obrigado Senhor, a minha família é do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, Jesus é bom, pode sentar por favor, mas não esqueça, medite em Atos capítulo 3 versículo 16, vai abençoar muito você, vai fazer você crescer mais e mais, tá bom? Medite que você vai, tem muita revelação ali pra nós ainda, deixa eu pedir a vocês, a oração que eu sempre peço para os patrocinadores, que ajudam a fazer a obra de Deus, continue fiel, pra quem não sabe, é a pessoa que mensalmente ajuda o programa, ser patrocinador não é comprar uma bênção, comprar um pedacinho do céu, não, é ajudar. Você está vendo o QR Code ali, a maioria já sabe usar, pega o celular como se for tirar a foto, coloca ali, não é pra tirar foto não, é pra pegar imagens, aí vai pegar informações, como ajudar, cartão de crédito, cartão de débito, você vai anotar os números, né, escolher o valor. A transferência é você transferir, você escolhe o mesmo banco da igreja, do seu banco, você tem conta no Bradesco, transfere pra conta da igreja no Bradesco, aí é fácil, Itaú pra Itaú, Banco do Brasil, Banco do Brasil, Santander, Santander, Casconômio, Casconômio, se não está conseguindo, eu tenho passado conta por conta, vai passar ali, Bradesco, agência 3378-2, a conta é 29315-6, o banco, Itaú, 0406, a conta é 42717-9, o Banco do Brasil, agência 0472-3, a conta é 62120-X, 0 é pra quem não tem conta lá, o Santander é 3795, aí a conta é 01300021-5, a Caixa Econômica, pra quem tem conta na Caixa, é o convênio, só procurar o item convênio, 3091-2065, esse mesmo número é pra caixa, pra lotérica, não precisa ter conta não, na lotérica não, é depósito, é doação, doação para o show da fé, código 3091-2065, sei que é um momento difícil, muita gente que tem ajudado, não está podendo ajudar, aí faz menos, tem gente que pode ver 50, 60, 70, 40, 30, até quem já fez fazer um socorro extra aí na lotérica, tá? Agora, quando você depositar de um banco para outro, é banco diferente, Bradesco pra Bradesco, Itaú pra Itaú não precisa, mas quando é banco diferente, tem que colocar o CNPJ da igreja, Igreja Internacional da Graça de Deus, CNPJ é 30.902.803 barra, não, é barra 0001, é o meu contrário, traço 00, o recibo você traz aqui na igreja, qualquer igreja nossa, você recebe a revista Graça Show da Fé, ela vem com o DVD de mensagem, ou a turminha da Graça, que vem com o CD, tá bom? E quem tem o chamado, ainda não se inscreveu, no final do culto, eles dão pra vocês, aqui a inscrição, você faz, tem junto, entenda bem, uma cartelinha, que tem uma oração, e tem aqui as contas, só pedir pra eles no final, tá bom? Você de casa, ligue, você precisa ter condições, quem dá condições é Deus, 0 operadora 21, 21, 41, 35, 10, São Paulo é 11, 3181, 90, 22, no site ongrace.com. Veja comigo um testemunho bonito, pessoal do Oriente Médio, é rapidinho, você vai gostar, por favor. O nosso ministério leva a palavra de Deus a 191 nações, curando, libertando e salvando, veja. Missionário, já sigo sua página no Facebook há um ano, e foi nela que eu conheci a Jesus Cristo, mesmo sendo muçulmano, entrei em contato com a sua equipe por telefone, conversamos bastante, e eu fui entendendo as coisas de Deus, em seguida, eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, e fui direcionado a frequentar uma igreja doméstica em minha cidade, Minha vida foi totalmente transformada, hoje vivo em Cristo, e escrevo para agradecer por este lindo ministério, Deus o abençoe. Olá, doutor Soares, me chamo Celestino Antônio Renan, e sou da República Dominicana, estou acompanhando ao programa SOS da Fé, e tenho sido muito abençoado, eu sentia muitas dores no meu braço direito e nos dedos das mãos, mas aí, eu participei da oração do copo com água, e fui curado, graças a Deus, não sinto mais nenhuma dor, muito obrigado, doutor Soares. Missionário, moro em um país que não aceita o cristianismo, mas encontrei a sua página no Facebook, e me interessei em saber mais de Jesus. Enviei ao Senhor uma mensagem, perguntando o endereço de algum lugar de culto, e além de me ajudar a achar um lugar para compartilhar a fé cristã, o Senhor me enviou uma Bíblia, muito obrigada. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O Evangelho é lâmpada para nossos caminhos. E através do patrocínio também, alcancei a minha bênção, que é a casa própria, que eu queria construir, eu morava de aluguel, e através do patrocínio também alcancei essa bênção, que era um sonho da gente, do meu e do meu esposo, de construir a nossa casa. E graças a Deus, eu vejo como Deus tem operado maravilhas na nossa vida. Quando acontece, o que a gente vê? O milagre. Quando Ele promete algo, a gente tem que confiar. Crer e perseverar naquela palavra, porque Ele nos abençoa através da palavra, desde que a gente confie nele, né? Em Jesus, encontramos a verdadeira transformação de vida, e a paz que o mundo não pode dar. Aleluia! Você vê aquele rapaz lá, o Fanderson, mesmo sendo muçulmano, ele entrou lá em contato com o nosso pessoal, falando em árabe, é claro, e o pessoal deu a intenção para ele, foi para a igreja, não tem uma igreja lá que nem passamos o endereço, é bonito, você faz parte, você é patrocinado, está ajudando, a recompensa é eterna com o Senhor. Agora Deus diz, eu acho que me honra, ela falou ali, depois que ela passou a ser patrocinada, Deus honrou também, não é para incentivar você não, porque você tem que ter o amor com você, porque você tem que entender o que é missões, a doação do patrocinador é missões, é ajudar a evangelizar o Brasil que está no horário nobre, nós não tiramos com toda a pandemia aí, e esses dias são trabalhosos, tanto que eu peço a quem é membro aqui da sede, que não pode vir aqui, manda o diesel, deposita o diesel, você tem os envelopes em casa, aí a pessoa tem o envelope do diesel, aqui tem as contas atrás, ela deposita, está bom? E manda para nós, está bom? Pelo WhatsApp lá, 11996553068, não deixe de fazer isso não, e no site ongrace.com, está aí todas as informações, está bom? Me dê um versículo da Bíblia, eu diretor, por Eclesiastes capítulo 11. Alegra-te jovem na tua mocidade, e alegre-se o teu coração, nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. É, eu acho que o jovem vai ter muita vida ainda, nem agora, lembra-se do teu criador no dia da tua mocidade, mas a informação aqui, é que esse canal da Bíblia é da nossa TV, quem tem nossa TV aqui, você pode dormir escutando a Bíblia, você põe lá no timezinho, quem não tem a nossa TV, no final, pede para eles a programação, e conheçam, são quatro pacotes com 11 canais evangélicos, você vai encontrar o canal do Show da Fé, canal de oração, o canal Show da Fé é o missionário, o canal da Bíblia, IGD, que estamos ao vivo agora por ele, tem canal em espanhol, peça para eles, você de casa, ligue para o pessoal lá, 0800 201 4000, também para quem quer filmes, tem o 0800 724 34 54, e visite o site www.nossatv.tv.br, tá bom? Pessoal de casa, deixa eu lembrar, que todo domingo, quem quer Deus, busca domingo, certo? Que vale para você também, escolha um horário, quem vir para o curso das sete, pode chegar às seis horas da manhã, que já tem oração, mas os cursos com a palavra, sete, nove, onze, quatorze, dezesseis, dezoito, contem em Santa C, tem o das vinte horas, todos eles começam vinte minutos antes, esse dia de pandemia, estamos servindo cálice, que tem abençoado muita gente, e não deve também, prevar os filhos de Deus disso, porquê que nós que somos da igreja, não vamos participar, e participamos também, mas é oração, adoração, e nesse domingo, peço aquela carta para o Senhor, estamos apresentando a Deus, tá bom? Não esqueça de trazer não, levante uma mão por favor, pai, o pessoal de casa, vai ficar com a programação local, mas Deus, eu quero dar uma bênção, para a vida financeira, de todos que estão orando comigo, quem está aqui, tem alguém desempregado, diga a Jesus, eu quero uma porta aberta, tem alguém com dificuldade na empresa, Senhor olhando, dá dó Senhor, quantas pessoas, tem um comércio, que abrem quatro horas, aqui em São Paulo, fecham rápido, e Deus nos está dando para as despesas, quanto estão falando isso? Os bares, Deus, ficam fechados, lanchonetes, atendem na porta, Deus, eu sei que a situação é drástica lá fora, mas eu venho pedir, uma bênção Senhor, na vida financeira, sabedoria, criatividade, para os teus servos, teus filhos, porque tua palavra diz, eu jamais vi o justo, e a sua descendência, mendigar o pão, então eu clamo agora, bênção do Senhor, que enriquece, não acrescentadores, venha sobre eles, oh prosperidade, dom de Deus, venha sobre eles, Senhor, dá sabedoria, inteligência espiritual, eu estou abençoando, sua vida financeira, da sua família, e eu digo, o devorador, vai embora, de falência, de insolvência, de dívidas, vai embora, venha a bênção de Deus, venha a criatividade do alto, venha a sabedoria de Deus, venha a inteligência espiritual, para eles criarem, oh meu Deus, não ficarem no vermelho.